Ao meio ao labirinto de ruas estreitas e construções milenares de feixe, no Marrocos encontra-se um tesouro da humanidade, a Universidade de Al-Karwani. Fundada em 859, ela é considerada a instituição de ensino superior mais antiga do mundo em funcionamento contínuo. Uma jornada através do tempo nos leva a descobrir a história fascinante dessa universidade, que moldou a cultura islâmica e deixou um legado doradouro para a educação global. Antes de começar o vídeo, já deixa aqui as suas considerações, só com um like ou algum comentário e claro, aproveita e se inscreva no canal. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Atrás da criação dessa instituição grandiosa está uma mulher visionária, Fátima Al-Fari. Filha de um próspero comerciante, ela utilizou sua herança para construir uma mesquita e uma madraça, que mais tarde se transformou na Universidade de Al-Karwani. Fátima Al-Fari não apenas fundou uma universidade, mas também inspirou gerações de mulheres a buscarem conhecimentos e a fazer a diferença. Ao longo dos séculos, Al-Karwani se tornou um dos mais importantes centros de conhecimento do mundo islâmico. Seus sábios estudavam e ensinavam disciplina como teologia, direito, matemática, astronomia e medicina. A biblioteca da universidade era um tesouro abrigando uma vasta coleção de manuscritos raros que atraíam estudiosos de todo o mundo. A Al-Karwani não era apenas uma instituição de ensino, mas também um centro cultural. Seus sentimentos e valores moldaram a identidade cultural islâmica e influenciaram o pensamento de grandes pensadores. A universidade desempenhou um papel fundamental na preservação e difusão do conhecimento islâmico, contribuindo para o desenvolvimento da civilização islâmica. Apesar de sua longa história, a Al-Karwani continua a ser uma instituição relevante nos dias de hoje. Ela se adaptou às mudanças e desafios da modernidade, mantendo viva a tradição de ensino e pesquisa. A universidade oferece uma ampla gama de cursos e programas pós-graduação, atraindo estudantes de todo o mundo. Em reconhecimento da sua importância histórica e cultural, a Unesco declarou a Universidade de Al-Karwani Patrimônio Mundial da Humanidade. A Al-Karwani é mais do que uma universidade, um símbolo da busca incensante pelo conhecimento e um testemunho da riqueza da cultura islâmica que existe nos dias atuais. Se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like, aproveita a reação daqui e se inscreva no canal. Aqui vai 5 curiosidades sobre a universidade mais antiga do mundo. Inspiradora da Universidade em Ficção A Universidade de Al-Karwani é frequentemente citada como uma das inspirações para a criação de universos antigos e misteriosos em obras de ficção. Por exemplo, em obras como Harry Potter ou Game of Thrones em instituições de ensino antigos, como Hogwarts ou A Cidadela, onde os mestres se reúnem, podem ter sido influenciados por universidades históricas como Al-Karwani. Influência no cinema e literatura A rica história e atmosfera mística de Al-Karwani inspiraram escritores e cineastas que criaram cenários exóticos e antigos em seus trabalhos. A ideia de uma universidade antiga que guarda os segredos milenares, vista em filmes como Indiana Jones e O Nome da Rosa, muitas vezes evoca a aura de instituições como Al-Karwani. Jogos de mundo aberto Al-Karwani é a cidade de Fez, onde está localizada, inspiraram cenários em videogames de mundo aberto que exploram a história e a arquitetura do Oriente Médio e Norte da África. Jogos como Assassin's Creed apresenta locais semelhantes, onde o jogador pode explorar as cidades históricas cheias de mistério e conhecimento antigo. Referências em séries de TV Embora não diretamente mencionada, a ideia de antigas universidades do mundo islâmico como Al-Karwani é evocada em séries de TV que abordam temas históricos ou culturas do Oriente Médio, como Marco Polo da Netflix. A série apresenta personagens em rendos que se cruzam com a rica tradição acadêmica e cultural que Al-Karwani simboliza. Influência em moda e design A estética arquitetônica, os padrões geométricos de Al-Karwani têm influenciado tendências na moda e no design. Marcas de moda e designs de interiores frequentemente se inspiram nos padrões islâmicos complexos e na arquitetura majestosa de lugares como Al-Karwani para criar coleções ou linhas de produtos que evocam essa rica herança cultural. Concluindo, podemos chegar no ponto que a Universidade de Al-Karwani é um farol de conhecimento que ilumina o passado e o futuro. Sua história inspiradora nos convida a valorizar a educação, a cultura e a diversidade. Ao visitar Al-Karwani, somos transportados para um mundo de sabedoria e aprendizado, onde o tempo parece parar e a mente se abre para novas possibilidades. Esse foi o vídeo de hoje, se você achou interessante, deixe o seu like. Vídeos bem curtinhos para a gente deixar aqui algumas situações que deixamos de falar nos outros vídeos. Então, esse foi o vídeo de hoje, se inscreva no canal, nos vemos na próxima. Vídeos bem curtinhos. Legenda Adriana Zanotto